Bolsonaro usa o pior argumento possível para justificar a ida do filho para Washington. Olha só o argumento que o presidente Bolsonaro está usando para justificar a indicação do seu filho, Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador em Washington. Como se sabe, a embaixada em Washington é o principal cargo diplomático no exterior. Embaixador exige uma qualificação super, super sofisticada. Só para dar uma ideia, quem já foi embaixador nos Estados Unidos teve Oswaldo Aranha, Roberto Campos, Joaquim Nabuco. São nomes extraordinários que foram embaixadores. O Eduardo não tem a menor qualificação para isso, mas a menor qualificação. E tanto não tem que ele conseguiu dividir a direita, grupos da direita como o Vem para a Rua, condenaram, achando que você não pode colocar indicações familiares, não técnicas, não qualificadas para cargos públicos. O Olavo de Carvalho criticou, a Janaína Pascoal criticou, ou seja, a direita rachou para um motivo óbvio. Isso daqui é nepotismo. Não adianta dizer com uma firula jurídica que pode ser nepotismo, ou seja, ele só vai estar naquele cargo porque ele é filho do presidente. E olha o argumento que ele arrumou para defender o filho. Como muita gente, segundo ele, está falando mal da indicação, é que deve ser uma boa indicação. Por esse argumento você pode levar a cara de Hitler, de Mussolini, de Stalin e até do Maduro e do Fidel Castro, que foi criticado por muita gente e nem por isso eles são bons. Tchau. 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 Tchau.